Fala, meus amigos e minhas amigas! Eu sou o Lucas Magno do canal Filme Seriando. Sejam muito bem-vindos. Beleza? Lá vamos nós. Se por acaso, do acaso, você não tenha curtido, se decepcionado com o multiverso no filme Doutor Estranho, no multiverso da loucura, você acreditou em teorias, teríamos um filme viajadão, várias versões de heróis que a gente conhece do MCU, vários universos, aparições de versões diferentes de heróis. Então, esse filme aqui tem tudo isso, literalmente uma loucura misturada com comédia, ação, boa direção, o elenco sensacional, uma mensagem sobre família, cenas de ação de filmes orientais e muita, muita diversão. Eu conto após a vinheta, não sai daí! Everything, everywhere, all, at once, ou tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo. Quem dirige e roteiriza é o Daniel Schnee e o Daniel Kwan. Eles são muito conhecidos como os Daniels. Eles dirigiram um filme chamado Um Cadáver para Sobreviver, estrelado pelo Daniel Radcliffe, em 2016. Eu nunca vi. Olha, eu estou extremamente satisfeito com esse filme. Que filmaço! Eu achei ele divertido, eu achei ele criativo, o roteiro é muito bem escrito, os diálogos são ótimos, os personagens. Muita doideira acontecendo ao mesmo tempo na tela, absurdos e muitas homenagens a filmes orientais que a gente viu ao longo da história do cinema. Tudo isso combinado com um roteiro genial, ritmo frenético, mais de duas horas de filme e ele não perde força, ele não cansa. Você quer ver mais e mais e é surpreendido com as viradas que tem. O elenco muito bom, personagens carismáticos, dramas familiares, principalmente as relações interpessoais. Eu li algumas críticas de pessoas falando que esse filme dava um respiro e um alívio a quem é cinéfilo, quem gosta da sétima arte. E eu concordo. A maneira que ele é conduzido, detalhes em objetos, o estabelecimento desse multiverso, dando a noção de perigo, mas ao mesmo tempo brincando com o conceito. O papel da protagonista, os personagens que a cercam e têm relevância não estão ali à toa. Acompanhamos a imigrante chinesa chamada Evelyn, que parte numa aventura sozinha. Ela precisará salvar o mundo explorando universos diferentes. Contudo, as coisas se complicam quando ela fica presa a uma das realidades e aí uma vilã vai atrás dela para tentar acabar com qualquer possível tentativa de impedir de continuar com esses universos colapsados. Eu não posso falar muito para não estragar, porque eu acredito que é melhor assistir tudo em todo lugar ao mesmo tempo sem saber nada. Não assista trailer, se quiser nem veja esse vídeo agora, veja o filme primeiro, que eu não vou entregar spoiler, mas você sem saber nada, é muito mais divertido. Os Daniels misturam muito bem o drama com a comédia aqui. Há alguns momentos mais escrachados e caricatos, sejam visualmente os diálogos dos personagens, algumas coisas aqui mais ousadas. Arcos envolvendo a Evelyn, principalmente na sua relação com a filha e o marido. Questões do passado, principalmente com o pai. O filme aproveita para falar sobre escolhas, desejos, que falta realmente na vida de uma pessoa. Será que nossa vida tem significado? Será que estamos aqui com um propósito? A montagem também é maravilhosa, porque é preciso explicar muito bem esse multiverso de formas diferentes. Mudança de cores, figurinos, cenários, junto com vários efeitos especiais, jogando a gente numa loucura espiral desse filme. Eu acredito que assistir no cinema deva ser sensacional. Tem muita piada que se encaixa no momento, seja uma crítica à burocracia do governo, ou chamando a atenção para quem é imigrante, que sofre preconceito. Há um tom dramático aqui, há um tom de urgência, de ameaça. Nada é deslocado. Tudo aqui tem início, meio e fim. Funciona perfeitamente. Tem essa questão de andarmos em círculos, esse simbolismo, seja na rosquinha, seja nas próprias máquinas de lavar, girando. Então isso também é bem estabelecido. As pessoas que simplesmente vivem por viver. Tem muita cena legal aqui que lembra filmes de Kung Fu, tipo Tigre e o Dragão. Filmes de Karate, Samurai. Eu me lembrei muito de Kill Bill em alguns momentos. Aquele estilo do Tarantino, meio debochado, meio ácido. As cenas já são muito boas, muito criativas, bem dirigidas, coreografadas. O uso de efeitos especiais. Você vê aí um dublê, dá para perceber, com os atores e cena. A direção aproveita muitos objetos que a protagonista pega para se defender e para atacar. Também não tem sangue, órgãos sendo arrancados, tripas voando. Não se preocupe. Mas as lutas são exageradas. Aquele jeito que a gente já conhece de estilo oriental. E é muito divertido. As regras desse multiverso são muito maneiras. Eles precisam fazer algo para ativar esse salto em universos diferentes. Então funciona. Tem até referência a uma animação da Disney, que eu achei muito legal. Agora, a Michelle Ieô merece todos os aplausos. Sensacional. A atuação dela é fodástica. Drama, comédia. Você compra a questão dela de enfrentar uma burocracia do governo. Mas está ali vivendo uma vida meio que cansativa, casada. Não tem paciência com a filha. Você abraça essa personagem e você gosta dela. E muitas facetas que a atriz oferece aqui. Seja cantando, seja com uma personagem mais cabulosa, mais diferentona. Então você vai aos poucos vendo que ela se torna uma heroína improvável. Eu acredito que ela tenha que ser lembrada em futuras premiações. Gostei muito do Ke Ui Kuan. Sensacional também. É o marido da Evelyn. Ele é gentil, boa praça. Mas também está vendo o casamento estacionado. O amor foi se perdendo. Então a gente vai ver na construção disso. Tem boas sacadas aqui sobre relacionamento. Sobre convivência. Sobre escolhas que poderiam ter sido diferentes. Mas ao mesmo tempo você vê o que lhe fez fazer aquela escolha. E até esse drama dele com a Evelyn é muito bem estabelecido. Segue uma progressão. E tem um arco que se fecha muito bem. Dentro da proposta do filme. Quem é família mesmo vai até se emocionar com algumas cenas aqui lá pro final. A Stephanie Sue. Muito boa. O personagem dela tem uma virada que eu achei sensacional. A relação dela com a mãe. Passa mesmo uma jovem que tem coisas a falar. Não consegue. No final aquilo ali vem à tona. Uma cena muito boa. E eu gostei muito dela também. As suas versões. E as cenas são ótimas dela de luta. Tem umas coisas ali meio cabulosas. Eu gostei. A Jamie Ricard dando um banho. Divertidíssima. Eu ri bastante. Não lembro da última vez que eu ri tanto dela. Acho que foi em sexta-feira muito louca. Tem cenas de luta muito boas. A personagem dela é engraçada. Passa por diferentes situações. O visual é ótimo também. E ela tem uma participação muito relevante. Também tem muita coisa com a Evelyn. Tem o ator James Wong. Veterano do cinema. Fez vários filmes aí ao longo da carreira. Gostei também do personagem dele aqui. Muito sobre relação pai e filha. E também você exigir aquilo do filho. E não deixar ele tomar decisões. Em resumo. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Pode ser considerado um dos melhores de 2022. Esse filme é clássico já. Bem dirigido. Bons atores. O roteiro é ótimo. Muito divertido. Piadas que funcionam. Cenas de lutas muito legais. Homenageando filmes de karatê. Kung fu. Samurai. Aquele jeito exagerado. Um roteiro que te prende. Realmente temos aqui uma ótima diversão. Eu recomendo que você assista esse filme. Como eu falei. Sem saber nada. Mas comenta aqui o que você achou de tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Já tinha ouvido falar? Gostou? Não gostou? E por quê? Se inscreva no canal. Ativa o sininho para não perder nada. Vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo. Mais dois vídeos aqui também. E é isso. Eu estou muito feliz com esse filme. Ele vale a pena. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Fui. Tchau, tchau.